Eu não estou bem, eu já me estou a sentir claustrofóbica. Já estou com o rabo quadrado, tenho de esperar. Conseguem ter calma? Ela garantiu-me que o Salmão e a miúda estão lá dentro. Carlos Salmão? Ele deve ter voltado atrás para os levar de volta. Um preto de micro-asso. Insuportável. Não é? Até parece uma pessoa séria. Agora só falta sair. Ah, vá, abertardo, vá. Ela que saia, vá. Acaba desgraçada. Calma. Só pode ser ela. Cacau? Oh, meu Deus. Eu não acredito. Eu já posso estar a ter uma alucinação. Eu não estou a ver a campónia. Não, não. Estás, estás. Infelizmente estás a ver muito bem. Que abastarda e parola da fazenda? Não pode ser. Se não pode ser, tem que haver aqui um engano. Não pode ser. Não, não há. É ela. Não, não, não. Onde é que te faz? Fique assim. Não vais a lá. A sogra fica aí também se faz chuva. Não, eu vou. Ouçou uma coisa às duas. Nós os temos em vantagem se eles pensarem que nós não sabemos nada. Certo? Vamos atrás deles. Como é que eu não deixe ela se esconde? Sou uma pista.